Olá crianças, tudo bem? Eu sou a Bruxa Aira e hoje eu trouxe uma história para vocês, que quem escreveu foram os irmãos Green. Vocês já ouviram falar deles? Eu acho que sim, eles são bem conhecidos. Eles eram dois irmãos nascidos na Alemanha e na época em que o Napoleão estava invadindo vários países, com essa ameaça eles resolveram ajudar a Alemanha, de forma que queriam manter as tradições do país. Para isso, eles saíram pelos povoados coletando histórias e essas histórias foram registradas em livros. A primeira edição do livro continha 51 histórias e a última já tinha 181. E hoje eu trouxe para vocês uma dessas histórias que se chama O Lobo e os Sete Cabritinhos. Dizem que a dona cabrita tinha sete filhinhos e era muito apaixonada por todos eles, mas ali por perto havia uma ameaça, o lobo. O lobo devorava todos os animais que via pela frente e ela sabia que os seus pobres cabritinhos seriam um alvo fácil. Foi então que um dia ela precisou ir até o mercado e orientou os seus filhos. Não abram a porta. O lobo se finge passar por outra pessoa para enganar a todos. Mas a mamãe cabrita disse aos seus filhotes que não tinha erro. O lobo tinha as patas bem pretas e a voz rouca e eles não deveriam deixar se enganar. Pois ela tinha medo, porque se o lobo entrasse na casa deles, não ia sobrar nem um pelinho de cabrito para contar história. E eles deixaram a mãe tranquila e disseram Mamãe querida, pode ir ao mercado que nós vamos ficar aqui bem trancados e bem quietinhos. Não demorou muito a dona cabra se afastar. Ali por perto já estava o lobo, esperando para dar o bote. Ele chegou na porta e bateu. E com a sua voz rouca disse Queridos cabritinhos, aqui é a mamãe. Voltei do mercado com uma lembrança para cada um. E eles falaram Nós sabemos que é você, seu lobo. Com essa voz grossa, a nossa mãe tem uma voz bem gentil e bem macia. O lobo foi até o mercadinho que havia ali perto e comprou um pedaço de giz. Colocando o giz na garganta, a sua voz ficou macia e gentil como a da mamãe. E ele voltou para a casa dos cabritinhos. Chegando lá, bateu na porta novamente. Queridos cabritinhos, abram a porta para a mamãe. Eu já voltei do mercado e trouxe uma lembrança para cada um. Mas, no momento em que os cabritinhos ouviram a voz, pensaram em abrir a porta. Na hora, um deles, o mais esperto, falou Ei, se você realmente é a nossa mãe, venha até a janela. E na janela, o lobo colocou as duas patas pretas bem escuras. E eles perceberam, então, que não era a mamãe que estava na porta. Os cabritinhos começaram a novamente voltar aos seus afazeres. E o lobo não deu descanso. Ele foi até o dono do moinho e pediu um pouco de farinha. Ali, ele lambuzou as suas patas para que elas ficassem bem branquinhas. E foi até a casa dos cabritinhos novamente. Chegando lá, com a voz suave como a da mamãe, ele disse Cabritinhos, meus filhos, meus queridos. Eu voltei do mercado e trouxe uma lembrança para cada um de vocês. Abram a porta. Então, coloque as patas na janela. Para nós realmente vermos que você é a nossa mamãe. Quando eles viram as patas bem branquinhas e escutaram a voz bem gentil e macia, resolveram abrir a porta. Quando viram que se tratava do lobo, cada um se escondeu no lugar. Um se escondeu atrás da pia, o outro dentro do armário, o outro embaixo do sofá, um embaixo da cama. Mas o mais esperto e o mais pequenininho se escondeu dentro do pêndulo de um relógio enorme que havia na casa. O mais novinho dos cabritinhos, o menor e também o mais esperto, achou um lugar inusitado para se esconder. Dentro do pêndulo do relógio. Havia um relógio daqueles bem antigos de madeira enormes na casa da dona cabrita. E foi lá que ele se escondeu. E o lobo, sem dó nem piedade, engoliu um a um dos cabritinhos. Só restou o mais novinho, que tinha se escondido no lugar que o lobo nem podia imaginar. Quando a mamãe chegou em casa, foi aquela tristeza. Ela chamou, chamou, chamou o nome de cada um dos seus filhinhos. Somente quando chegou no último cabritinho, é que ela foi respondida. E ele disse, mamãe, estou dentro do pêndulo do relógio. O que aconteceu? Era o que eu mais temia, não era? Sim, mamãe, o lobo mau veio aqui e devorou todos os meus irmãos. E só eu sobrei porque me escondi dentro do pêndulo do relógio. A mamãe cabrita era muito corajosa. E saiu atrás do lobo, sem nem saber o que ia fazer. Encontrou, por sorte, o lobo embaixo de uma árvore, num profundo sono, com a pança bem cheia. Afinal, ele havia engolido seis cabritinhos. Ela teve, então, uma ideia. Pediu para que o cabritinho mais jovem fosse até em casa e pegasse tesoura e agulha. E também uma linha. E ele voltou correndo e disse, mamãe, o que você vai fazer? Ela colocou os ouvidos bem próximos da barriga do lobo e percebeu que lá havia alguém se mexendo. O lobo, na hora da pressa, engoliu os cabritinhos inteiros. E não é que eles ainda estavam vivos lá dentro da barriga do lobo? Como ele estava num sono muito profundo, ela, com a tesoura, cortou a barriga do lobo com bastante cuidado e já, logo no primeiro buraco, fugiu o cabritinho. E ela percebeu que eles ainda estavam vivos. Começou a cortar a barriga do lobo até que todos os seis cabritinhos saíram. Então ela pediu para que cada um deles pegasse uma pedra, a maior que conseguisse carregar e trouxesse até perto do lobo. E foi o que eles fizeram. Cada um trouxe uma pedra tão grande quanto pôde carregar. Assim, ela colocou as pedras dentro da barriga do lobo e costurou de novo. E tudo isso com o lobo dormindo. Era realmente um sono muito pesado. Quando o lobo despertou, sentiu que estava muito, muito pesado e achou que aquela refeição não tinha lhe caído bem. Mesmo muito pesado, o lobo estava com muita sede e resolveu ir até a beira do rio para tomar um pouco de água. Quando ele se abaixou, com o peso das pedras, ele acabou rolando para dentro da água e afundou. Acabou se afogando em pouco tempo. E assim, toda a vila teve paz porque agora sabia que o lobo não os incomodaria mais. E a cabra, com os seus sete cabritinhos, também. Essa família foi feliz para sempre. Espero que tenham gostado dessa história e até a próxima!